Se quer a verdade nua e crua, não adianta beber e ficar abraçando os cachorros da rua Pedindo conselho, cê tá viajando, parece criança Fazendo feiura, querendo voltar, ainda tem esperança Se quer saber o que eu acho, porque não fica de boa e tenta sossegar o facho Dorme cada noite em uma residência, parece cigana Depois de ressaca, me liga com o balde do lado da cama E eu vou atender, só mais essa vez, igual as outras dezesseis Mas eu juro que eu vou atender, só mais essa vez, igual as outras dezesseis Mas eu juro que essa é a última vez